Mais um Xbox Game Studios, vamo ver quem é. Sem frescura. Você acha que há uma chance que minha mãe ainda está ali? Se sua mãe tiver alguma coisa, ela vai continuar lutando até que a gente encontre ela. Eu espero. É só... É difícil acreditar que isso é um homem que realmente aconteceu. Não, não ia ser agora, não ia ser. Gente, o estilo de arte é outra parada. Isso aí é um jogo que já apareceu, pô. Não é? Legal, isso aí. Que jogo é esse? Eu acho que já vimos alguma coisa. Mas o FPS está meio doado desse jogo, né? Ou é assim, proposital. Mas eu meio estranho. Big Gator. Que jogo é esse, gente? A galera está falando que é South of Midnight. Esse não está verdade. Mas você não me lembra. É, então, ele já tinha aparecido. Eu não tenho a disposição para ser Gator Snacks. É, mas ele não estava assim, o FPS, entendeu? Por isso que eu estou falando de meio doado. Eu estou com os olhos. Há uma igreja em cima com uma grande velha. Vá e ligue-la. Você quer que ele vá correr? Não. E há movimentação de monstros. A igreja em cima de uma animação. Não, tudo, tudo. Todas as animações estavam com o FPS reduzido. Se você ligue aquele velho... Não, mas o gráfico está muito maneiro. Não, mas o gráfico está muito maneiro. É. Vá e agora, escute! Eu vou pegá-lo lá depois para ir encontrar a sua mãe. Qual é o estúdio desse jogo? Ei! Eu ouvi isso! Ó, o gameplay. É, o gameplay não é dois FPS. Não, é verdade. Olha lá, ali em cima ela tem as habilidades, o gancho, né? É, ela tem três flechas, né? Vamos ver. Espera, esse plano é o Gator? Não, o jogo é só uma aventura, parece legal. Aí, ó. Usou o gancho. Voltou a dois FPS. É uma pegada meio filme do Miles, né? É, é, é. É a animação. Eu não gostei muito, não, até pela animação. O gameplay está legal. Olha, Kron. Combate. Desviou. Simulão, né? E se popularizou bastante o negócio do Loki, né? Você locar no inimigo e só ir desviando. E é um excelente modo de combate. Agora, Fênix, eu gostei, tá? Do estilo de arte do jogo. É. Eu acho que, cara, já tem tanto igual. Quando vem um novo, assim, com uma pegada diferente, eu não gosto. Eu só acho que a animação podia ser mais bem feita. Porque, por exemplo, no Miles fica muito mais legal de assistir. Isso aí meio trabalho, não sei. Não, mas pera, você está falando do estilo de arte em FPS baixo ou a movimentação da personagem? Não, 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 não. Não agora. É aqui assim que eu estou falando. Entendi. Pô, mas eu estou achando um gameplay bem interessante, olha só. Muito legal aí, ó. Ah, foi e tal. O combate ali estava legalzinho também. Pô, e gameplay, né, cara? É, gameplay. É, é, gameplay. É isso, é isso, é isso, é isso. São os monstros desse mundo. South of Midnight, como a galera falou. É. Falaram o que é isso, vamos ver. A gente deve ter visto esse jogo, não lembra alguma coisa assim. Essa música. O que é isso? Chamou o jacaré. Tchau. Caraca, olha o jaca. Cara, é o jacaré de madeira, é isso? Não, acho que é só... É, pois, com a árvore. Não. É? Ele é tipo ali. Aí, ó. South of Midnight. Maneiro, hein? Bem legal. 25. 25 também, hein? Compulsion. É, é, esse é o jogo da Compulsion, né? O estúdio da Xbox. Legal. Day 1 Game Pass, né? First party.